Boa tarde. Um serviço que o consumidor paga, mas não recebe. Uma empresa de planos de saúde que tem mais de 300 mil clientes na região metropolitana de São Paulo parou de fazer serviços básicos. 45 reclamações já foram registradas no Procon. E quem paga sofre para ter um atendimento rápido e eficaz. Lucas, de apenas um ano, sofre de bronquite. Para ter atendimento rápido, a mãe fez um plano de saúde. Paga R$ 42,00 por mês. Mas da última vez que precisou da consulta, não foi atendida. É ruim, né? Você poder pagar por uma coisa e não poder usar. Pelo menos outras 45 pessoas passam pelo mesmo problema em Itacoaxetuba, segundo o Procon. Esse é o número de reclamações registradas nos últimos seis meses. Todos os casos que procuraram pela gente eram casos que demandavam urgência. Sendo assim, a gente encaminhou essas pessoas ao fórum e elas entraram com ação, né? Imagino que a maioria tenha entrado com ação judicial. Essa pessoa que prefere não se identificar trabalha para o plano de saúde. Segundo ela, o motivo da falta de atendimento é que nenhum funcionário ou clínica conveniado recebe pagamento desde agosto do ano passado. Muitas reclamações são feitas e o principal prejudicado é o cliente. As pessoas mantendo o convênio em dia, chegam com a parcela paga na porta da clínica e a clínica está fechada. Nem o hospital público está assim. Seu José é um deles. Os boletos pagos não garantiram o atendimento do neto de um ano. Por mês, ele gasta 53 reais. Sem médico para diagnosticar a criança, gastou outros 150 na farmácia. Eu tenho que procurar outros meios, gastar mais, sendo que eu pago um convênio da São Silva e não estou sendo atendido. A esposa dele também é associada do mesmo convênio. Teve que ser atendida em São Bernardo do Campo. O problema dela é glaucoma. E é um tratamento que tem que ser acompanhante, é praticamente o dia todo. Nós somos até as duas unidades que ficam na rua Sebastião Ferreira dos Santos, no centro. Às nove da manhã, uma delas ainda nem tinha aberto as portas. Eu preciso marcar a consulta hoje, como é que eu faço? Rapaz, ele não está marcando não. Não está marcando a consulta? Segurança permite a entrada apenas para a emissão das guias. É o caso de dona Lázara. Eu vim agora para fazer exame de sangue, saí em jejum. E vou ver se vai me atender, eu só vou sair daqui se eles atenderem. Com três hérnias de disco, ela volta para casa sem sequer ter passado por uma consulta. Não está falando nada, eu perguntei o porquê, ela disse que não quis informar. Ninguém sabe responder porque não tem médico? Ninguém sabe. Quem chega procurando algum médico recebe a orientação de tentar um atendimento em outras duas cidades, Arujá ou Suzano, o que gera um sentimento de revolta para aqueles que têm certa urgência. Tem que passar no médico lá e tem que voltar aqui e pegar a guia. Sai fora. Dois dias para pegar a guia. Vou dar baixa, desisto, meu filho. Já vou dar baixa agora mesmo. Em busca de respostas a todos esses problemas, a produção do Diário TV entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sancil. Enviou mais de dez perguntas e ainda solicitou uma entrevista com algum responsável. Apenas em nota, a empresa diz que os problemas foram causados pela inadimplência dos associados, o que teria dificultado o repasse do dinheiro aos médicos. Somente no ano passado foram abertos sete processos no Fórum de Itacoaxetuba. Quatro terminaram em acordo e em três a Sancil foi condenada. Ficar orientado ao cliente que guarde todos os papéis, guarde todos os documentos, guarde as guias de recusa, a recusa de atendimento, porque no momento que vier a recorrer à justiça, aqueles documentos serão fundamentais. Quem trabalha espera uma solução. A gente precisa de uma solução urgente, né? Afinal de contas, é o nosso trabalho, é o nosso sustento, né? E a saúde não só nossa, como de todos os nossos clientes. Já os pacientes preferem tomar outras atitudes. Se não melhorar, a tendência é essa, né? É procurar outro plano, porque fica difícil, né? A gente adulta ainda se vira, agora criança já é difícil, né?